Alerta para o aumento de casos de coqueluche em Linhares. Só neste ano, seis casos da doença já foram confirmados. A preocupação é ainda maior com crianças pequenas menores de um ano de idade. Nos últimos meses, o aumento dos casos no estado e no país chamam a atenção. Em Linhares, recentemente, foram registrados seis. Então, a coqueluche é uma doença bacteriana. Ela é causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. É uma doença do qual traz uma grande preocupação, porque em crianças pequenas, menor de um ano, ela pode se desenvolver de uma forma grave e levar essa criança ao óbito. E justamente as crianças menores de seis meses são as mais propícias a terem a doença. Uma vez que a prevenção é a vacina. E as crianças menores de seis meses, elas não estão com o seu esquema completo. Então, essa é a população que mais nos preocupa em relação a contrair a doença. Nós já temos seis casos confirmados. Três por laboratório e dois por vínculo, que a gente chama de vínculo epidemiológico. Tem os sintomas e tem o vínculo com a pessoa doente. Então, está aumentando. É preocupante. A coqueluche é uma doença de estágios, definidos como catarral, convalescência e paroxístico, sendo esse o mais comum e identificável. A coqueluche tem fases, mas a mais comum e que é o diagnóstico clínico mais fácil, a evidência, é o que a gente chama de tosse paroxística. É aquela tosse súbita, porém muito prolongada, onde a criança tosse, 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 até perdeu o ar, perdeu o fôlego e pode vir acompanhado de vômito no final dessa crise de tosse ou de apneia, de falta de ar. Esse é um dos sintomas mais clássicos da coqueluche. A gente fala ainda do guincho. Tosse, 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 depois puxa o ar e faz aquele som de guincho. Então, são características que dá para confirmar de forma clínica. Todo cuidado é pouco, né?